Seja bem-vindo ao Basquete Padaria, aqui está falando Luiz, BDF, de novo em quadras, de novo, estou aqui com o João Miguel, meu cameraman. Dá um salve, João. Olha ele aí. E hoje, como acho que vocês podem ver, né, mais ou menos, tá bem mais ou menos, mas tá bom, ficou legal. Tá bem montado pra caramba. Tá bem montado, tá bem montado. A gente vai fazer um Skill Challenge, Skill Challenge, o desafio da NBA, que vai funcionar da seguinte forma. João Miguel sai do fundo da quadra, faz o Zig Zag nos chinelos, faz o passe na camisa, mas ele errou. Volta, faz mais um Zig Zag, mas a família já foi. Não desse jeito também. E lá na frente, não precisa fazer Zig Zag, é só o arremesso perfeito. E quem fizer no menor tempo, quem fizer no menor tempo, ganha a parada, tá ligado? Então é isso. E é isso, o Luizão vai começar aqui e ele não vai fazer avacalhado, como eu fiz ali no exemplo. O Luizão vai começar. E como ele já explicou, Zig Zag, passe na camisa, voltou, Zig Zag, bandejinha e é isso. E depois o arremesso e fechou. Vambora. 3, 2, 1, foi. Olha lá, o Zig Zagzinho tá bem. Acertou o passe, acertou o passe. Voltou. Zig Zag, Zig Zag, bandejinha, bandejinha. Aí ó, tabelinha. Vai terminar, vai terminar. Do lance livre aí mesmo. Deu o aro, tem que matar, tem que matar. E 29 segundos pro Luizão nessa primeira rodada. Algum recado? Nenhum. Só vamos. Olha aí, game face, mano. Game face. É isso, vambora. Então rapaziada, meu tempo segundo João Miguel foi 30 segundos, 40 centésimos, décimos, sei lá. Eu não sei tempo. Centésimos? Centésimos. Meu tempo foi 30 segundos, 40 centésimos. Agora é a vez do homem, hein? No três, hein? Um, dois, três. Lá vai ele. No Zig Zag. Acertou o passe, eu acho. Lá vem mais um Zig Zag. Na velocidade. Bandejinha. Matou. Agora é só o arremesso. Faz uma condução errada. Arremessa. Não cai. Tem que matar. Mais um arremesso. Não cai. Ele pega o rebote. E vai mais uma vez. Não cai. E o tempo vai passando. Mais um arremesso para o João Miguel. Não caiu. E a situação fica complicada para o nosso menino anjo. Vai para mais um arremesso. Não caiu. Ele já se cansa de tantos erros. Vai tentar. Pela última vez. E matou. Um minuto. Um minuto. Cravado. Para o nosso queridíssimo. João Miguel. E a situação se complica em homem. Braço peso. Braço peso. Então é isso né. Luizão. Com a minha performance. Pife abriu a vantagem de 30 segundos. A somatória. Lembrando que vai ser a somatória. dos tempos das três rodadas que a gente vai fazer. Então. Vamos ver. Ainda tem tempo de voltar. Luizão vai começar. Em três. Dois. Um. Foi. Derrou o passe. Tem que fazer. Tem que fazer. Pegou de novo. Mais uma. Matou. 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 É isso. Vambora. Bodejinha. Eita. Nós. Aê. Matou. Agora arremesso. Toda a velocidade. Não cai. Olha o rebote. Não cai. Mais um. E caiu. quarenta e quatro segundos. E vinte e sete centésimos. Pro Luiz. Quarenta e quatro. Ei. Merda. Vamos para a segunda rodada agora. Do nosso queridíssimo João Miguel. Eu fiz em quarenta e quatro segundos. Vamos ver. O que que o nosso louro. Vai arrumar aí. No três hein. Um. Dois. Três. Lá vai ele. Zigue-zague. Para fazer o passe. Errou o passe. Tem que ir de novo. Agora acertou o passe. Tá bem. Mais um zigue-zague. Bandejinha. Lá dentro. E vai para arremesso. Para matar. Não cai. Pega o rebote. Tem que matar. Arremessa de novo. Pega no ar e não cai. O arremesso se torna uma. Constante para o João Miguel. Ele vai de novo. Faz o arremesso do lance livre. Pega no ar e não cai. De novo. Não cai. Ele vai para mais uma. Tentativa. Pega no ar e não cai. O ar não é amigo do João Miguel hoje. Ele vai para mais um arremesso. que pega no ar e não cai. E fica complicado para o nosso João Miguel recuperar. Essa desvantagem. Finalmente mata. Um minuto e dez segundos. Para o nosso armador. Do time BDP. E essa atuação aí. O que você está sentindo? Botar um gelinho no ombro. Arremesso cansado é foda. É. Botar um gelinho no ombro. Que tal. Movimento para o George. É claro. É isso. Mas é isso. É isso. Quanto tempo eu fiz? Um e dez. Pois é. Um e dez. Mais uma vez. Muito atrás. Último rodado do Luiz. Vou torcer para um vacilão. Aí agora para poder. Pelo menos encostar. Empatar e levar para. Provocação. Overtime. Mas é isso aí. Vambora. No três. Um. Dois. Três. Passa de peito. Acertou de primeira. Ele puxa. Ele puxa a velocidade. A velocidade do homem. Bandejinha. Sem erro dessa vez. Agora o arremesso. Parou no lance livre. Arremessou. Deu aro. Mais uma vez. Deu aro. Lá, Luizão. Mais uma vez. Deu aro. Pois é, né? Foi zoar. Deu aro. E mais uma vez. O relógio está andando contra você. E mais uma. E deu aro. Entrou e saiu. Mais um emesso. E dessa vez caiu. Um minuto. Cravado. Pro Luizão. É, rapaz. Na última ramele. Só botar o gelinho em nome. Tá bom. Botar o gelinho em nome. É isso. E é isso, galera. Última rodada do João Miguel. Na minha última. Eu fiz em um minuto. Cravado. Dei mal no arremesso. João Miguel vem aí pra tentar fazer. O seu melhor tempo. No três, hein, João? Vai. Um. Dois. Três. Olha ele. Utilizando o handles. Erra a camisa. Vai de novo. Acerta. Vem. Pra bandeja agora. Não erra. E agora. É o arremesso. Vamos ser livre. Com calma. É lá dentro. E João Miguel. Encerrando com o menor tempo da noite, hein. 26 segundos pro nosso queridíssimo João Miguel. Eu falei, mano. Tinha o gelinho no ombro. Depois que começa a cair é de primeiro. Acho que não deu, hein. Não deu. Será que não deu? Acho que o vencedor foi eu. Talvez, hein. Não sei. A edição vai falar aí. Quem ganhou. Vamos dar uma olhadinha. E depois da contagem de tempo, a gente chegou aos resultados. João Miguel. 2 minutos e 36 com a somatória de 3. 2 minutos e 36 na última rodada foi impecável. O recorde. O recorde do dia. 26 segundos. Impecável. Mas, no somatório das 3, não teve outra. Luizão com 2 minutos e 14. É o grande campeão. O primeiro desafio de habilidades. Parabéns. Foi um bom jogo. Foi um bom jogo. Tamo junto. Acabou a disputa. Foi da hora. Levante depois. Levante depois. Esse foi mais um vídeo do Basquete Padaria. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar aquele like. Algum recado aí? Ativa o sininho. Não se esquece de ativar o sininho porque tem de novo daqui a pouco. Sim. De novo. Redes sociais também. Instagram, Twitter. Tá tudo aí na descrição. Semana que vem tamo de volta. Tamo junto. E é nóis. Muito obrigado. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.